Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo. E nesse vídeo, pessoal, a gente vai saber quanto ganha o canal da Cleide, pessoal. Então, se você já gostou do sinal aqui de hoje, já vai se inscrevendo aqui. Se você não for inscrito, deixa seu like e ativa o sininho para te notificar para vocês não perderem nossos vídeos, beleza? E lembrando aqui que o canal da Cleide já está com quase 67 mil inscritos, pessoal. Rolando mais baixo aqui, vamos estar conferindo aqui agora os vídeos mais recentes. Primeiro vídeo que foi postado há 6 horas atrás, 16 mil visualizações. O que fazemos em dia de chuva na roça? Vamos ver aqui, pessoal, em classificados. Vamos conferir aqui agora os vídeos mais antigos. Primeiro vídeo que foi postado há 11 meses atrás, 42 mil visualizações. Construção de fogão a lenha com forno embaixo. Segundo vídeo, 9 meses, 16 mil visualizações. Testando fogão a lenha. Fogão a lenha. Testando fogão a lenha. Fogão a lenha sem fumaça. E o terceiro vídeo, né, que também foi postado 9 meses atrás, 11 mil visualizações. Medidas para fazer fogão a lenha. Agora vamos ver aqui, pessoal, rapidinho. Vamos conferir aqui agora os vídeos mais populares que esse canal tem atualmente. Primeiro vídeo que foi postado há 1 mês atrás, 711 mil visualizações. Pescando para fazer linguiça de peixe. Segundo vídeo, 4 meses atrás, 463 mil visualizações. Tour pela minha casa pré-fabricada na roça. E o terceiro vídeo que foi postado, 2 meses atrás, 353 mil visualizações. Pescaria na roça. Arrasto no peixeiro. Eu já puxei o canal da Cleide aqui, pessoal. Atualmente o canal dela tem 47 vídeos. O patos para o canal dela. Esse canal é brasileiro. E foi criado dia 1º de novembro de 2020. Rolando mais baixo, vamos conferir aqui agora rapidinho. A taxa e o crescimento. Pessoal, o canal da Cleide está recebendo 627 novos assinantes. Diariamente, visualizações de vídeo, 61 mil 209. Ganhos estimados em dólar, entre 15 a 245 dólares, pessoal. Vamos ver aqui agora a melhor parte do vídeo, né? Que são os ganhos. Pessoal, sempre fala aqui no canal que a gente sempre vai estar pegando aqui, ó. Esse menor valor. Que é o valor que pode estar chegando aí próximos aos ganhos do faturamento dela aqui no YouTube. Tá, pessoal? E o menor valor de hoje está 459 dólares. Vamos estar multiplicando aí pela cotação do dólar. Acho que está 5,63. Mais 1.584 reais com 17 centavos. Vamos ver quanto esse canal pode faturar anualmente, pessoal. Vezes 12. 31 mil 10 reais com 4 centavos. Eu já deixei aqui prontinho a minha tabelinha para vocês estar conferindo comigo. Mensais em dólar, né? 459 dólares atualizado na data de hoje. Mensais em reais. 2.584 reais. Anuais em reais. 31 mil 10 reais. Pessoal, vou deixar aqui embaixo no primeiro link da descrição desse vídeo. Assistam esse vídeo e vejam também como que vocês podem estar criando o canal de vocês. Estão monetizando aí e faturando seus primeiros reais aqui através da plataforma que é o YouTube, tá? Então corra aí e não perca essa oportunidade. Pessoal, deixa aqui nos comentários o YouTube favorito de vocês, que vocês gostam. Que eu vou ler com certeza, vou trazer aqui no canal para a gente estar conferindo junto, beleza? Agora, se você gostou desse vídeo, curta aí, comenta, compartilhe aqui com os seus amiguinhos. E se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho. Eu estou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E até mais. Fiquem todos com Deus.